Antiquário, Malicuia e Antiguidade, o Acosta Barros, número 400, Viralpina, São Paulo, telefone 297-0914, mostrando hoje para você um vaso de murano, cristais São Marcos, feito à mão. Aí, belo vaso de murano. E aqui, nessa vitrine, nós temos outras peças de murano. Aí, está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Então, vamos ver esse cristal. Pode ser um vaso de murano, vaso de murano, vaso de murano, vaso de murano, murano, murano e murano. Você encontra o Malicuia e Antiguidade, o Acosta Barros, número 4 de ciência aqui, na Vila Alpina, Vila Prudente, sobre o distrito de Vila Prudente. E mais variedades ainda aqui, Malicuia e Antiguidade. Tem de tudo! Vale a pena conhecer. Mostrei, hoje, o vaso de murano.